Música Apesar de eu estar querendo estar aqui, o nome da senhora se chama Mentira está aqui. Mas vocês não entendem. Música 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 Eu desconfio, mas prefiro acreditar que sim, me faz um favor e desconfia também de mim. Eu desconfio, mas prefiro acreditar que sim, me faz um favor e desconfia também de mim. Eu desconfio, mas prefiro acreditar que sim, me faz um favor e desconfia também de mim. Eu desconfio, mas prefiro acreditar que sim, me faz um favor e desconfia também de mim. Eu desconfio, mas prefiro acreditar que sim, me faz um favor e desconfia também de mim. Eu desconfio, mas prefiro acreditar que sim, me faz um favor e desconfia também de mim. Eu desconfio, mas prefiro acreditar que sim, me faz um favor e desconfia também de mim. Eu desconfio, mas prefiro acreditar que sim, me faz um favor e desconfia também de mim. Eu desconfio, mas prefiro acreditar que sim, me faz um favor e desconfia também de mim. Eu desconfio, mas prefiro acreditar que sim, me faz um favor e desconfia também de mim. Obrigado. Obrigado.